Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Tenham paciência com a minha voz, que ela está voltando aos poucos. Eu já falei para vocês em algum vídeo anterior que eu tive uma gripe bem forte, minha garganta ficou inflamada dias assim, eu fiquei muitos dias sem voz e agora ela está voltando, mas às vezes dá uma falhada, então relevem. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês alguns segredos de mulheres cheirosas. Então eu vou compartilhar com vocês quatro perfumes que ficam muito cheirosos, assim que a pessoa passa e o perfume fica no ar, que grudam na pele e vim também compartilhar algumas dicas que fazem o perfume durar mais ou projetar mais. Então tem vários segredos nesse vídeo para você ser muito cheirosa. Então me acompanha até o final dele, já deixa seu like agora para não esquecer depois e vamos lá. Eu amo perfume, tem vários vídeos aqui no canal sobre perfumes, tem dicas de perfumes, tem tour pelos perfumes, tem notas de perfumes, tem muita coisa de perfume. Então se você gosta desse conteúdo, já aproveita para maratonar porque tem mais desse tipo de conteúdo aqui no canal. Então vamos começar o vídeo de hoje com as dicas dos quatro perfumes que grudam na pele e que toda vez que eu uso, assim, sem exceção, toda vez que eu uso alguém me pergunta qual perfume eu estou usando. Dois deles são um pouco mais amadeirados, os outros dois assim, tem um que é um pouco mais doce, enfim, vamos lá. Eu vou deixar as notas para vocês do lado enquanto eu estiver falando dos perfumes. Eu vou começar pelo campeão, assim, que é o perfume que eu uso há mais tempo. Eu conheci esse perfume em uma viagem, assim, acho que 2002, desculpa, 2012, faz muito tempo, que é o Coco Noir da Chanel. Ele é um perfume extremamente elegante. Eu acho que se eu tivesse que eleger entre os perfumes que eu tenho o mais elegante, esse com certeza seria o campeão. Ele é um perfume mais amadeirado. Como o nome já diz, ele tem essa vibe mais noturna, mas eu não uso só durante a noite, mas geralmente é o perfume que eu uso em ocasiões mais especiais. Ou para um jantar à noite, uma ocasião especial à noite, um casamento, uma formatura, eventos mais elegantes ou jantares mais elegantes, porque eu acho que ele é muito refinado. Vou deixar aí do lado para vocês as notas desse perfume e também o nome dele. No último vídeo de perfumes, vocês me cobraram bastante de deixar o nome do perfume na tela ou em uma listinha na descrição. Então, eu vou deixar aí junto com as notas, sempre que eu falar o perfume, eu vou deixar o nome dele também e a marca para vocês conseguirem pesquisar. Então, esse aqui é o Chanel Coco Noir. Ele é muito delicioso. Ele é mais amadeirado. E ele, assim, nossa, ele é o cheiro dos boletos pagos, assim, muito, muito, muito elegante mesmo. Com certeza, o meu preferido. Se eu tivesse que usar um perfume só o resto da vida, seria esse. E ainda falando de Chanel, o segundo perfume que eu gosto muito é o Coco Mademoiselle. Ele já é muito mais suave, assim, do que o Coco Noir. Ele tem uma pegada mais floral. Não sei, gente. Eu sou leiga, né? Eu falo o que eu gosto, mas não entendo super de perfume. Mas, para mim, ele tem uma pegada mais floral, um toque mais adocicado, mais azedinho. As notas ficarão aí do lado. E esse aqui é o Coco Mademoiselle. Ele também tem uma fixação maravilhosa. Toda vez que eu uso, alguém me pergunta qual perfume eu estou usando. E esse aqui, ele ganhou bem o gosto de muitas mulheres recentemente. Inclusive, eu conheço várias amigas que também usam. Porque ele é um perfume delicado. Ao contrário do Coco Noir, que é mais, assim, elegante, mais glamuroso. Eu acho que o Coco Mademoiselle, ele passa essa elegância de uma forma mais delicada, sabe? Então, para quem gosta de perfumes, assim, mais femininos, mais delicados. Esse Coco Mademoiselle é maravilhoso. Próximo perfume que eu vou dar dica, eu acho que é um dos que eu mais uso ultimamente. Que é o Chloé Nômade. Ele também é um perfume mais amadeirado. E eu já contei isso aqui para vocês. Que eu comprei esse perfume, porque eu tinha um voucher para expirar na Sephora. E eu fui trocar, assim, nossa, quase que na data limite para perder o voucher. E ele estava, assim, com muito desconto, assim, tipo, 60% de desconto. Então, estava valendo muito a pena. Eu gostei dele de primeira, mas não me apaixonei 100% de primeira, assim. Eu achei bom, achei que era um perfume que eu ia usar bastante. Mas depois, no dia a dia usando, eu me apaixonei muito por esse perfume. Ele é elegantérrimo, sabe? Muito elegante e bem marcante. Ele também tem notas mais amadeiradas. Vai ficar aí do lado. O nome dele é Chloé Nômade. E ele é um perfume, assim, talvez, daqueles que ou você ama ou você odeia. Porque ele tem um aroma marcante. E tem essa nota mais amadeirada que não é, geralmente, a preferência das mulheres. Mas eu achei ele muito, 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 muito chique. E eu estou usando bastante ele. E, para mim, quando eu passo esse perfume, é aquele que dura o dia inteiro. Depois, se eu borrifar um pouco perto do cabelo, eu sinto esse perfume no cabelo. Fica na roupa. Aliás, os quatro que eu estou mostrando no vídeo de hoje, eles ficam no cabelo. Ficam na roupa. Depois, você sente, assim, sabe? Eles duram muitas horas. Então, são perfumes que, apesar de não serem super baratos, né? Eles têm um valor maior. Mas a fixação é muito boa. Então, vale a pena colocar na balança. Às vezes, compensa mais comprar um perfume que seja o de parfum, que seja mais intenso. E que dure mais do que ter vários com um valor mais acessível. Que não duram tanto. Então, depende do que você deseja, né? Eu gosto de perfumes ou de parfum. Gosto de perfumes versão Intense. Esses que duram bastante na pele e que têm uma projeção boa. E falando de versões Intense, eu gosto muito do Libre. Esse aqui da Yves Saint Laurent é aquele que a Dua Lipa fazia propaganda. Faz propaganda. E essa aqui é a versão Intense. Teve até um vídeo que eu falei que não era. E eu me confundi, gente. É sim a versão Intense. A versão normal é mais clarinha. Esse aqui é o Intense. E ele dura mais, né? Como o nome já diz, ele é mais intenso. Ai, eu acho maravilhoso esse perfume. Ele, de todos, é o que tem a pegada mais sensual, assim. Eu acho que ele tem um fundinho meio atalcado. Mas é um fundinho mesmo. Porque eu não sou muito fã de perfumes atalcados, assim. Mas esse aqui eu acho que é bem discreto. Ele tem mais essa sensualidade mesmo. E ele fica na roupa, fica no cabelo. Você fica o dia inteiro sentindo o perfume, sabe? Então, esses quatro perfumes são os que eu trouxe no vídeo de hoje. Como dica, sugestão, né? De perfumes que duram e que têm uma boa projeção. Esses aqui valem muito, muito a pena. Então, se você tiver a oportunidade de testar em alguma loja. Ou se você tem esse perfume. Ou se você quer esse perfume. Enfim, me conta aí nos comentários. E agora vamos para as dicas. Os segredos das mulheres cheirosas. Então, vou compartilhar com vocês algumas dicas. Que fazem o perfume durar muito mais. Você sentir o dia inteiro. Sabe quando você chega em um lugar e as pessoas comentam. Esse é o nosso perfume gostoso. Então, vamos lá com algumas dicas. A primeira dica é aplique o perfume depois do banho. Sempre o perfume vai durar menos na pele seca. Ele vai evaporar mais rápido. Então, sempre que a pele estiver hidratada. Ou até as peles mais oleosas. Tendem a fazer com que o perfume dure mais. Porque ele evapora mais devagar. Então, quando você sai do banho. Sua pele está úmida. Quando você aplica o perfume logo após o banho com a pele úmida, quente. Isso faz com que o perfume dure mais tempo. Do que quando você aplica direto na pele seca. Minha segunda dica é. Construa camadas. Então, o que eu geralmente faço. Eu saio do banho. Aproveito a pele úmida. Aplico uma camada de perfume. Antes de sair, eu aplico mais uma camada. Nos mesmos lugares que eu passei. E essa construção de camadas. Faz com que o perfume dure mais. E que o perfume projete mais também. Outra dica é. Usar desodorante sem perfume. E hidratante sem perfume. O desodorante para não confundir. O cheiro do desodorante com a fragrância. E o hidratante. Por conta da questão da hidratação da pele. E o que eu já falei anteriormente. Sobre aplicar perfume na pele seca. Quando você aplica o perfume na pele hidratada. Ele vai durar mais. E outra dica. Você pode fazer uma misturinha. Você pega um hidratante. Sem cheiro. Dá umas borrifadas do perfume. Faz essa mistura. E passa no corpo. Antes de aplicar o perfume mesmo. Isso vai fazer com que dure muito mais o perfume. E que você fique inteira mais perfumada. Vai potencializar a fragrância. Porque ele vai ficar junto com esse hidratante. Então vai fazer com que evapore mais lentamente. Funciona muito. Hoje tem muitos perfumes que tem a versão hidratante. E é uma alternativa também. Você passar primeiro o hidratante. E depois você passa o perfume. Os dois da mesma fragrância. Mas querendo ou não. É um perfume de uma fragrância. Custa mais caro do que um hidratante. Sem fragrância nenhuma. Então uma alternativa mais acessível. É você fazer essa misturinha. Pode ser também um óleo sem fragrância. Se você preferir óleo do que creme hidratante. O importante é não ter cheiro. Para você conseguir misturar. E ficar só o cheiro do perfume mesmo. Testa aí na sua casa. Depois me conta o que você achou. Mas funciona muito. Próxima dica é. Não esfregue o pulso. Por exemplo. As pessoas tem mania de espirrar o perfume no pulso. E fazer assim. Isso prejudica o perfume. E faz com que ele evapore mais rápido também. Então quando você aplicar o perfume. Não esfrega. Só deixa ele ser absorvido naturalmente pela pele. Nunca esfregue. Que isso atrapalha. O efeito do perfume na pele. Faz com que ele dure menos. Próxima dica. Eu sempre dou uma borrifadinha no cabelo também. Assim por baixo. Quando eu vou aplicar no pescoço. Eu venho um pouco mais de longe. E aplico assim na raiz do cabelo. E quando você aplica no cabelo. Bate aquele vento. Mexe o cabelo. E fica um perfume gostoso no cabelo também. Também tem versões de perfumes para cabelo também. Que são perfumes sem álcool. Se eu não me engano. Mas eu sempre coloco uma borrifadinha assim. De longe no cabelo. E acho que super funciona. Então fica a dica também. Dá até para misturar. Se você tiver um olhinho de cabelo sem perfume. Dá para você fazer a mesma dica. Colocar um pouquinho do olhinho de cabelo. Uma borrifada do perfume. E passa. E o cabelo fica muito cheiroso. Ah gente. E aquele negócio de borrifar para o ar assim. Passar no meio. É só desperdício de perfume. Sempre aplique nas regiões mais quentes do corpo. Então pescoço. Pulso. Aqui atrás da orelha. Aqui nessa parte. Sempre regiões mais irrigadas. Regiões mais quentes. Ajudam também nessa projeção. Então sempre nas regiões mais quentes. Por isso que a gente sempre vê a galera passando no pescoço. No pulso. Atrás do joelho. Há um lugar também que é legal de aplicar perfume. Então sempre procure essas regiões mais quentes do corpo. Que são mais irrigadas. Tem mais veias. Então isso também ajuda na projeção do perfume. Bom pessoal. Então essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei pra vocês. Eu gosto muito de perfume. Então são dicas que eu uso no meu dia a dia. E eu acho que realmente fazem os perfumes durarem mais. Esses perfumes que eu mostrei pra vocês. São perfumes que eu gosto muito. Então espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo de hoje. Então me conta aí nos comentários o que você achou. Me conta qual é o seu perfume preferido. E se você gosta desse estilo de vídeo. Esse feedback é muito importante. Pra eu continuar trazendo conteúdo que vocês realmente gostem. E estamos rumo aos 20 mil inscritos. Então se você ainda não é inscrito no canal. Porque tem muita gente que assiste e não é inscrito. Se você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Isso me ajuda muito no crescimento do canal. Sabe? Porque quando você se inscreve. Quando você curte, compartilha. O YouTube entende que o meu conteúdo é relevante. E assim entrega pra mais pessoas. Por isso eu sempre peço pra curtir. Pra compartilhar. Pra se inscrever. Então eu conto muito com você. E te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.